Agora, pessoal, já discutimos um pouco esse novo formato do pensamento e da ação empreendedora, esse novo olhar sobre o empreendedorismo baseado na inovação e melhoria contínua. Discutimos os grandes desafios e o paradigma que é ser empreendedor na área pública e o que nós vamos trabalhar na unidade 3. A partir desse momento nós vamos trabalhar ferramentas de inovação e empreendedorismo que podem facilitar a existência desse processo empreendedor nos serviços públicos e também na iniciativa privada. Por quê? Porque essa ferramenta é multidisciplinar, ela pode ser aplicada tanto na área pública quanto na privada e é uma das ferramentas que é trabalhada hoje dentro da área da gestão como uma inovação. Já existe há algum tempo, muito utilizada no desenvolvimento de novos produtos, no desenvolvimento de novos serviços, mas é uma ferramenta que nós vamos trabalhar para estabelecer um processo de melhoria do nosso serviço público nos setores que nós estamos alocando. A ferramenta que nós vamos começar a utilizar, a entender, é a ferramenta de design thinking. O design thinking é uma ferramenta que ela incentiva a criatividade. Se o empreendedorismo é inovação, o que eu vou fazer para fomentar, criar um ambiente favorável dessa inovação? O design thinking é uma ferramenta que ela é de criatividade, aonde eu penso, processos que muitas vezes estão estabelecidos, criam novos modelos para esse processo e faço o teste dos resultados. Vejam pessoal, uma das questões mais interessantes do processo do design é a melhoria. Então eu não preciso criar algo totalmente inédito para o serviço público, mas eu posso estabelecer pequenas mudanças, pequenas melhorias de design nesses processos, nesses modelos de atendimento e de serviço e a partir disso nós conseguirmos melhorar o serviço que chega com a maior qualidade possível ao cidadão. A finalidade do processo de design é criatividade. Por que a criatividade é tão necessária dentro desse processo? Porque a criatividade remete à inovação. Ela cria um ambiente favorável, ela é necessária para a inovação. Sem criatividade a inovação não existe. O design ele trabalha muito essa questão da criatividade. O desafio do design justamente é o que? Nós pensarmos os nossos modelos, os nossos processos e estabelecermos criatividade em cima disso para ajustar e criar soluções inovadoras. Isso é muito interessante. Essa é a essência do design thinking. Onde que eu posso estar utilizando esse processo de design thinking? Em todos os setores da empresa. Eu posso utilizar desde as áreas mais simples até as áreas mais complexas de uma organização. Se for na área pública, então nós temos um campo imenso para trabalhar. Dentro dessa unidade vocês vão perceber muitas ferramentas e aplicações práticas, muitos exemplos práticos. E é isso que nós buscamos. O processo, baseado em exemplos práticos, sair daquela questão do planejamento que não é estratégico, do planejamento lógico, planejamento lógico, cria cenários. Os cenários geralmente não se concretizam. Por quê? Porque nós temos muitas variáveis que interferem no nosso sistema. Temos as mais variáveis que são do nosso controle e temos variáveis que são extrínsecas, que são fora do nosso controle. E aí não tem como eu aplicar ferramentas lógicas no mercado que não é lógico. E esperar resultados. Eu tenho que aplicar ferramentas inovadoras para problemas cada vez mais inovadores. Então é um ciclo, é uma melhoria contínua. Outra questão que nós vamos trabalhar também nesse processo são os ecossistemas empreendedores. O que é isso? Ambientes favoráveis à discussão de novas ideias, novas perspectivas, novos processos de trabalho para que nós possamos cada vez mais melhorar essa questão desse ecossistema. Criar um ambiente favorável à inovação, criar um ambiente favorável à discussão, trocar experiências, democratizar essas inovações. Vejam, nós temos alunos hoje do nosso curso que estão alocados em 28 municípios do estado do Paraná. Quantos de vocês será que não teriam a oportunidade de estudar se fosse no modelo tradicional, se não fosse pela ferramenta em EAD? Então o EAD democratiza a plataforma do ensino à distância, ele faz com que se crie um ambiente favorável e isso é uma inovação. Agora, essa discussão, pessoal, ela tem que ser fomentada, ela tem que ser contínua. Já pensou que é interessante você que está aí no município de Bela Vista do Paraíso, por exemplo, aplicar um processo de inovação dentro do seu município, no seu órgão público, e alguém que está lá no município de Pato Branco pegar essa ideia e conseguir aplicar também. Isso é possível dentro de um ambiente favorável de interação, conectividade, mas principalmente de discussão de ferramentas criativas. Utilização de exemplos que muitas vezes são aplicados em várias situações, mas quando nós personalizamos para a nossa realidade, os resultados são visíveis, os resultados são muito certos. O empreendedorismo é um dos assuntos mais importantes que nós trabalhamos. Usem essas ferramentas, sejam empreendedores. Não parem por aqui, continuem nesse processo e façam com que essa melhoria contínua, essa inovação contínua, esse novo pensamento e olhar empreendedor, baseado em ferramentas de criatividade e de prática, melhorem ainda mais a sua condição de vida, melhorem a condição de vida das pessoas que vocês atendem e criem oportunidades. É isso que nós buscamos, a criação de oportunidades e a criação de melhorias nesse ambiente onde as inovações são cada vez mais rápidas, cada vez mais dinâmicas e elas fazem com que o nosso mundo esteja constante, em movimento e principalmente não parem por aqui. Por quê? Porque o que nós aprendemos hoje e amanhã já pode estar totalmente diferente. Por isso, os estudos, a questão do empreendedorismo baseado nos estudos de cada um de vocês também é importante, para que vocês entrem e continuem nesse ciclo de melhoria contínua. Muito obrigado a todos e eu estou à disposição para discutir todas as ferramentas, todos os materiais, tudo o que vocês acharem necessário. Me orgulho muito de ser provavelmente hoje o único professor da universidade que nunca deixou de responder um aluno. Eu respondo cerca de 200 mensagens por dia só do curso de tecnologia, dentre também os outros cursos do qual eu faço parte. Parabéns, obrigado a todos, bons estudos, eu estou à disposição de vocês. Um abraço. Legenda Adriana Zanotto